Hahahaha Espera! Maré alta! Eu... Desmorono! A Equipe Azul desencantou o Rei Pai. Dove o que o Paniquí da Azul? Ha! Não sabia o que você ia fazer ali! Os dados foram lançados. Dove o que o Paniquí da Azul? Ha! A Equipe Azul invocou o Rei Pai. Sai da minha frente! A Torre da Equipe Vermelha foi destruída. O Inibidor da Equipe Vermelha foi destruído. Desmorono! Varpas! Imparcável! É! Música A Equipe Vermelha desencantou o Rei Pai. Procura o que... Pega! Hora do acerto de Paniquí da Azul. Pode dar o primeiro soco. Pega! 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 Triple kill para a equipe Azul. Triple kill para a equipe Azul. Prepare-se. A torre da equipe Azul foi destruída. O inibidor da equipe Azul foi destruído. Vai ser o volume do peixe. Com as duas forças. Em uma artela... Doberto um para a equipe Azul. Trepa e kill para a equipe Azul. É isto. A equipe Azul desencantou uma reforce. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou quebrado Estou quebrado O inibidor da equipe vermelha foi descobrido Sai daí! Isso! Filoso é a sua cara Toma um kill para a equipe vermelha Martelando! Punho de martelo! Martelo! Descente! Viva! Penta kill para a equipe azul! Penta kill para a equipe azul! A equipe azul desencantou, Raipo!